Alô amigos do esporte, aquele abraço mais uma vez estamos aqui na cobertura de mais um racha tradicional da cidade de Campina Grande, racha do Rio Verde, 30 anos de tradição trazendo novamente a grande rivalidade existente entre 13 e Campinense Clube é o racha Rio Verde, 30 anos de tradição, hoje um dia diferenciado porque 13 Campinense, rivalidade entra em campo para o maior clássico da Paraíba dos maiores do Brasil hoje no racha Rio Verde, time do 13 definido, Arthur no gol, 1 para Arthur, Vando, 45 é a camisa dele Felipe, 23, Rodrigo, 7, Pantera, número 40, Paulinho, 14, Adenilson, 8, M27, Valdo, número 10, Léo, 11, 11 para Léo e o detalhe que Lucas também vai com a camisa de número 11 para o banco, para o banco, o time do 13 conta com Mazil, General, Emerson, Arley, Júnior, Fabrício, Mema, Gustavo, Ruzel, Luan esse garoto é da base do 13, tem muito futuro e com certeza muita gente vai com certeza conferir o futuro desse rapaz como jogador profissional e o Rosivaldo, portanto, opções para o técnico Alvinegro André nesse compromisso diante do Campinense que vem com Douglas no gol, Lima, ala direita, 22, Júnior, 7, a camisa dele Fagner, que não é o canto, 24, Pombo, camisa, meia dúzia, meio campo do Campinense Suelio, 5, 15 para o Elton, Alain, 38, Rony, número 10, João, 20, Vinícius, número 2 opções para qualquer eventualidade no time do Campinense Lúcio Flávio, 30, é a camisa dele, F Costa, 83, Glaucio, 8, 3 para Sandro, Tal vem com a 30 Leandro, 9, Maurício, número 11, portanto, opções do Campinense Clube para esse compromisso diante do 13 na movimentação do Racha Rio Verde, 30 anos de tradição para apitar o clássico 13 Campinense que é do Racha Rio Verde, Ailton Tavares, árbitro central da partida, seus auxiliares Robério Porto e Cláudio Tomé, portanto, trio para 13 Campinense na movimentação do Racha Rio Verde, 30 anos de tradição. Lembrando que trabalhamos em nome de RFA, representações na construção civil, Risonete Cesta Básica, Honestidade, é a nossa marca, ligue 819-9100-2309-987-4308-32, organização Rogaciano, trabalhamos também em nome de União Autopeças, Peças em Geral, 3065, 5, 4, 17 ou 9, 8, 7, 20, 31, 10, Sombra, ar-condicionado, automotivo, o lugar certo para você levar o seu carro, também em nome de pneu car, alinhamento, pneus, peças, suspensão, 9, 9, 1, 15, 8, 0, 8, 5, 7, 32, 0, 1, 7, 9, 33, também em nome de Retífica, União, Serviços e Motores, em Geral, na João Carolina, número vinte, três, 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 um, vinte e sete, cinquenta e dois, e líder ao tocar, alinhamento, suspensão, freio, é com a líder ao tocar, João Valig, vinte e setenta e sete, organização Josivaldo, portanto, mais uma movimentação do Racha Rio Verde, trinta anos de tradição, movimentando o futebol amador da cidade de Campina Grande, como sempre, aos finais de ano, o clássico treze campinense sempre é bem representado pelos amantes do esporte, onde a tradição prevalece entre treze campinense, campinense e treze. Um abraço, amigos, o esporte tudo pronto, vai começar a bola, vai rolar a Racha Rio Verde, trinta anos de tradição no mercado, movimentando treze campinense na rivalidade existente no futebol de Campina Grande, a bola já rolando, bola com o time Alvinegro, inclusive, com duas mudanças, de última hora, o Paulinho não está em campo, entrando o Emerson com a camisa quinze e uma mudança na numeração, o Adenilson com a camisa de número treze, já trabalha o time do Campinense, campo defensivo, tentativa ali, Fagnet coloca a bola ao lateral, bola pertence ao time Alvinegro, início de jogo, movimentação do Racha Rio Verde, com o tradicional clássico treze campinense, bola já lançada na frente, tentativa do ataque do treze, a bola novamente colocada a linha lateral, lateral para o time Alvinegro, Adenilson treze e a camisa dele. Início de jogo, placar de zero a zero, já trabalhando no meio Léo, tentativa de ataque, a defensiva Romulo Negra afasta, com tranquilidade, trabalha Rodrigo Sete e a camisa dele, lateralmente com Felipe, Felipe para Rodrigo, sai para o jogo do time Alvinegro, zero a zero, início de jogo, é o Racha Rio Verde, desce ali o time Alvinegro, perigosamente, tentativa de grande área com Lucas, pediram penalidade máxima, não houve nada no lance, já vem Campinense para o jogo, zero a zero, início de jogo, treze Campinense, Racha Rio Verde, já sai para o jogo, time do Campinense, tentativa ali no setor direito, o João foi cargueado, falta, é falta, pertence ao time Rubro Negro. Lembrando que trabalhamos em nome de Líder Autocar, alinhamento, balanceamento, freio, suspensão, Líder Autocar, João Valegue vinte e setenta e sete, é o Racha, Rio Verde, trinta anos de tradição sendo movimentado, hoje com o tradicional clássico treze e Campinense, já vai para o jogo o time Rubro Negro, tentativa era na grande área defensiva Alvinegro afasta, antecipação da defensiva do Campinense Clube, quem domina agora é o time Alvinegro, quem trabalha é o Léo, tenta, finta o Léo, a bola se perde, a linha lateral, lateral, lateral pertence ao time do Campinense Clube, RF, representações de construção civil, domina o Rubro Negro, Elton, tentava ligação com o ataque, não deu para ninguém, a bola se perde, a linha lateral, Risonete, cesta básica, honestidade, é a nossa marca, nove, oito, sete, quatro, três, zero, oito, trinta e dois, organização Rogaciano, já trabalha o treze, Emerson, cinco a camisa dele, tentou Felipe, lançamento era na frente para Lucas, protege a zaga, a bola se perde, a linha de fundo, tiro de retorno para o time do Campinense Clube, placar de zero a zero, União Autopeças, peças em geral, pensou em peças, procure, União Autopeças, trinta e meia cinco, cinco, quatro, dezessete, Douglas, a reposição de bola, lançamento era no meio para o Rony, não chega na bola, a bola se perde, a linha lateral, pertence ao Alvinegro, placar de zero a zero, setor direito, a bola já lançada no meio ali, tentando ali o time Alvinegro sair para o jogo, o árbitro parou ali, muita reclamação, falta em cima do Léo, o árbitro parou, marcou a falta e a galera realmente chiando bastante, chegou duro ali, chegou duro ali, chegou duro ali e o clima esquentou entre jogadores do Racha Rio Verde, hoje sendo bem representado por treze campinenses, a rivalidade também no futebol amador de Campina Grande, sombra ar, ar condicionado automotivo, é com sombra ar, nesse você pode confiar, falta lá no setor direito, pertence ao time Alvinegro, o placar de zero a zero, é o Racha Rio Verde e a TV, Cariri TV, fazendo a festa com você. Falta para o Alvinegro, lançamento, era no comando ali, chega defensiva, Rubro Negra para dominar, lutando ali pela posse da bola, a Denilson, comete a falta, o árbitro parou, marcou a falta em favor do time do Campeonense Clube no campo defensivo. pneu, pneu car, alinhamento, pneus, peças e suspensão, é com a pneu car, ligue nove, nove e um quinze, zero oito, cinquenta e sete, tentava sair para o jogo o time Rubro Negra, lançamento, era na frente, tentando ali o Vinícius, antecipação da zaga, colocando a bola, a linha lateral, pertence ao time do Campeonense Clube, Vinícius para a cobrança, agiria jogo no meio, a abertura seria para o Alain, protege a zaga, Alvinegra vem para o jogo treze, lançamento, era tentando o Vinícius, tentando ali o jogador Lucas, não deu para ele, a bola se perde, mais uma vez, a linha lateral, já cobrado o manuseio, já domina o Rubro Negro, ali com Rony, dez e a camisa dele, começando tudo no meio, pode abrir na direita, passando para receber quem trabalha no campo defensivo, é o time Rubro Negro, Vertuda já na esquerda ali com Pombo, ligação direta do comando, o árbitro já apitou ali, marcando a falta em cima do jogador do Campeonense Clube, é o Racha Rio Verde, trinta anos de tradição, movimentando essa galera boa e amiga todos os domingos, fazendo com que a alegria permaneça, principalmente amizade. Falta pertence ao time do Campeonense Clube, a visibilidade realmente para a numeração das camisas daqui é complicado, porque o nível é o mesmo na altura e praticamente fica complicado para a gente ver a numeração, mas já vai para o jogo, time do Campeonense, a tentativa era sacudir na grande área defensiva, apenas observou e a bola se perde, ali de fundo, tiro de meta, pertence ao treze, zero a zero é o placar. Retífica União, serviços e motores em geral, retífica União, João Carolina, número vinte, três, 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 um, vinte e sete, cinquenta e dois. Sai para o jogo, time Alvinegro, tentativa era no meio ali, recuperação de Elton, já vem pelo Campeonense, gira com Alain, tentou no comando ali, tentava o João, melhora a defensiva Alvinegro, zero a zero, é o Racha Rio Verde, hoje sendo bem representado, trazendo para dentro das quatro linhas a rivalidade treze e Campinense Clube. E ali, um choque de vários jogadores, hein? Coisa engraçada, praticamente, meio time de cada lado subiu ali para tentar o desafio, quem ficava com a bola e houve ali o choque de ambos e o árbitro em cima do lance marcou a falta pertencente ao treze futebol clube. Lembrando que o árbitro é Ailton Tavares, seus auxiliares, Roberto Porto e Cláudio Tomé. Trio de qualidade para a movimentação de mais um clássico Rio Verde, hoje trazendo a rivalidade treze e Campinense Clube, o Galo, que tem falta ali. Falta para o time Alvinegro, o onze e o fato engraçado é que o treze tem dois camisas onze, tem o Léo e o Lucas, esse deve ser o Léo. Ele vai para a bola, a bola bate no defensor do Campinense Clube, é lateral para o Galo cobrar, placar de zero a zero. ali na cobrança, chegando para a cobrança do lateral, Vando, tenta o Vando, dominou ali, bateu para o gol, o árbitro atendeu ali o apelo de alguém e marcou ali a falta e o clima esquentou, hein? Ficou brabo ali o Wagner, Fagner, camisa vinte e quatro do Campinense Clube, reposição de bola, para o time Rubro Negro. E a agitação aí, o André entra em campo, o André parece até o doido que passou no treze, o treinador que passou no Galo da Borborema, né? Fugiu até o nome do doido. Ali em bola pertence ao time do Campinense Clube, no campo defensivo. Trabalhando ali o Suelio, invertida de bola já na esquerda com pombo. É a movimentação do racha Rio Verde. Lançamento no comando, tentando Alain, habilidoso Alain, tenta a ligação no comando ali para o João, houve a falta, o árbitro parou, marcou falta, pertence ao time do Campinense Clube. zero a zero é o pra cá, é o racha Rio Verde, trinta anos de tradição e a gente dando a nossa parte de colaboração, acompanhando esse clássico entre amigos que fazem parte do racha Rio Verde. bola já sacudida na grande área, protege a zaga, Rosivaldo, já sai para o jogo o time Alvinegro, ali o Vando, houve o choque ali, pintou cartão amarelo para o Suelio, hein? Campinense treze, falta para o time Alvinegro, cobra Rodrigo, com carinho prepara-se para a cobrança, essa placar de zero a zero, Rodrigo para a cobrança, em favor do time Alvinegro. Muita movimentação no racha, Rodrigo, deixa para o vinte e sete, Emir, Emir para a cobrança, pode dar samba, lançamento na grande área, melhora defensiva, rubro negra para afastar. De qualquer jeito, tira ainda, ali a defensiva do Campinense Clube, a bola sobra no meio, Rodrigo, chegou forte, hein? Chegou forte, sentindo bastante ali, o João Camisa, número vinte do Campinense Clube. Muita agitação e a galera realmente fazendo a festa nessa movimentação do racha Rio Verde, com trinta anos de tradição, movimentando sempre aos domingos e colocando em prática, acima de tudo, a prática do esporte, a amizade, acima de tudo, de toda essa garotada que bate bola todos os domingos, movimentando assim o racha Rio Verde. Abertura de bola já na direita com pombo, lançamento na ponta tentando Alain. Renta a bola no setor de meu campo, chega ali cometendo a falta o jogador do Campinense Clube, o árbitro em cima do lance marcou falta, pertence ao time Alvinegro, placar de 0x0. RFA, representações de construção. Risonete, sexta básica, honestidade, é a nossa marca. Organização Rogaciano, Ligue 9, 8743-08. Trinta e dois. Movimenta ali o time do treze, recuperação do time rubro-negro, chega cometendo a falta, o jogador Emerson, camisa número cinco, o árbitro parou, marcou a falta também, recebeu o cartão amarelo, o jogador Emerson, camisa cinco do treze, futebol clube, 0x0. É a movimentação do racha Rio Verde, com trinta anos de tradição, fazendo prevalecer. Hoje, o clássico treze campinense, campinense treze, uma rivalidade que faz com que o futebol de Campina Grande se movimente, até mesmo no futebol amador. Recuperação já do time do treze, lançamento era no comando, chegou atrasado ali o jogador Faldo, recuperação agora do time rubro-negro, tenta ali sair para o jogo Alain, recebe a falta, o árbitro em cima do lance, marcou, trabalha Alain, trinta e oito, a camisa dele, lateralmente no meio, tentava a ligação João, no comando do ataque, sai da meta o goleiro Arthur, para fazer a cobrança. Coloca no meio, bola já em circulação, mas a bola sobra com o time rubro-negro. Recomeçando tudo no meio, pé de bola, ali o trinta e oito, o Alain, habilidoso Alain, abertura, beleza, perigoso ali, chega a Pantera ali, bola batida, pro gol forte, ali de fundo, tiro de meta, chegava bem. O time do campeonato nesse clube, continua o placar de zero a zero. Trabalha já o Valdo, abre na esquerda ali, sai para o jogo o time Alvinegro. Recuperação ali do Vinícius, o árbitro parou, marcou a falta e marcou cartão, hein? Festival de cartões, nesse Racha Rio Verde, na manhã deste domingo, falta para o rubro-negro, João Vinte e a camisa dele, vai para a cobrança. É o Racha Rio Verde, trinta anos de tradição, hoje sendo bem representado, trazendo o padrão, dentro das quatro linhas, a rivalidade envolvendo treze campinense, campinense treze. Falta para João cobrar, pertence ao time rubro-negro. Expectativa, dois amarragens humanas, João vai para a cobrança. Zero a zero é o placar. Demora muito para ser autorizado, o árbitro chama a atenção de alguns jogadores que estão atrapalhando ao que parece o árbitro mandando todo mundo sentar. Agora sim, João para a cobrança, sacudindo ali, defensivo ao vinegro, afasta a bola se perde, a linha lateral. União, autopeças, peças, em geral trinta, meia, cinco, cinco, quatro, dezessete. É um trabalho da Cariri TV, de Caturité para você. Já tenta ali o time do campinense, João, por cobertura, a bola vai chegando, tocada para o gol, olha a passa! Gol! É! Do campinense Vinícius! Dois é a queimisa dele! Uma sacudida na grande área zaga, bateu cabeça e sobrando para ele, Vinícius Dois, a camisa dele fez a festa com a galera rubro-negra. Portanto, Vinícius Dois faz um campinense, zero para o treze na movimentação do racha Rio Verde. já tentava ali o vando camisa quarenta e cinco, houve a falta, tem pressa já o time do treze, já cobrado o Hermeson, inverteu bola no meio para Rodrigo, já abre na direita, tentativa era com o Adenilson, não deu para ele, a bola se perde a linha lateral, um a zero, campinense, é o racha Rio Verde, movimentação hoje com treze, campinense, já tenta o time rubro-negro, abertura no meio ali para Vinícius, ao todo o primeiro gol, mas cometeu a falta o árbitro em cima do lance, marcou a falta e realmente é catimbo de um lado, catimbo de outro, realmente o negócio está complicado para o árbitro levar com muita tranquilidade esse racha, sombra, ar, ar-condicionado, automotivo, é com o sombra ar, qualidade, tradição no que faz, trabalhamos em nome de Pideucar, alinhamento, pneus, peças e suspensão, trinta e dois, zero um, sete nove, trinta e três, retífica, união, serviços e motores em geral, retífico, união, João Carolina, número vinte, três, três, um, vinte e sete, cinquenta e dois, já sai para o jogo, tentava ali o time alvinegra, defensiva, rubro negra, afasta, ainda lutando pela posse da bola, João, habilidoso João dá a paradinha, perseguido de longe, ali peruvando, tenta a bola já no setor de meio campo, já sai para o jogo ali, o time rubro negro, Elton, dominava, mas, houve a falta, o árbitro, em cima do lance, marcou a falta em favor do time, alvinegro, tem pressa, perde, pelo placar de um tento a zero, a ligação era ali com Léo, chegou cometendo a falta, Fagner, e o árbitro, em cima do lance, marcou, a falta, em favor do treze, futebol, clube, que perde pelo placar de, um tento, a zero, é a movimentação do Racha Rio Verde, trinta anos, de tradição, trinta anos, realmente, movimentando essa galera, boa e amiga, todos os domingos, pela manhã, e hoje, denominado, treze capinense, trazendo para as quatro linhas, a rivalidade, resistente entre, um dos maiores clássicos, do futebol do Brasil, o maior da Paraíba, o nono maior clássico, do futebol, brasileiro, treze capinense, denominado, o, nono maior clássico, do futebol, brasileiro, um dos maiores, do futebol, do Brasil, falta para o galo, Rodrigo, tenta direto, a bola se perde, ali de fundo, é tiro de meta, só lembrando, que o clássico, treze capinense, é denominado, o maior da Paraíba, um dos maiores, do Brasil, talvez, o maior, do interior, do, Brasil, claro, que temos, também, Campinas, no interior de São Paulo, o clássico, Guarani, Ponte Preta, que também, é um clássico, gigantístico, como treze, campinense, é na cidade, de Campina Grande, já tenta, sai para o jogo, o time do Campinense Clube, lançamento, ali com, João, vinte, a camisa dele, toca mal, recuperação, do time, o vinegro, Emerson, sai para o jogo, time do Campinense, Vinícius, tentou uma fita, foi com bola e tudo, a linha de fundo, é tiro de meta, pertence ao time, do treze, que perde, pelo placar, de um tento a zero, líder, autocar, suspensão, freio, alinhamento, líder, autocar, seu carro, no lugar certo, João Valegue, vinte, setenta e sete, tenta ali, o time do treze, o goleiro, quase se complicava, colocou a bola ali, de fundo, tiro esquinado, tem pressa, assim, ali o time do treze, que perde, pelo placar, de um tento a zero, manhã fria, tiro esquinado, pertence ao time, o Vinegro, bola sacudida, já na grande área, melhor para o time, Rubro Negro, ligação era ali, com o João, vinte, defensivo, a Vinegra, coloca a bola, linha lateral, setor, defensivo do Campinense, vai ser cobrado, pelo time, Rubro Negro, já trabalha o Alain, Alain, o Rony, digo melhor, abertura ali, com o pombo na esquerda, tenta, sai para o jogo, o time do Campinense Clube, João, dominando o João, habilidoso, tenta a primeira fita, girou no comando, ligação era com o Alain, defensiva, chega, na tentativa, forte batida, pelo, João, e a bola se perde, ali de fundo, é tiro de meta, racha Rio Verde, que é sempre, movimentado, aos domingos, trazendo, acima de tudo, a amizade, entre os que fazem, esse clássico, de muita tradição, no futebol, o amador, da cidade, de Campina Grande, e a gente lembra que, o time do treze, está perdendo, tem um banco a altura, tem o Mazinho, tem o general, o Emerson, é, o Arlen, Júnior, Fabrício, Mema, Gustavo, tem o Ruzel, o Luan, e o Rosivalde, um banco bom, esse do treze, para qualquer, eventualidade, já no Campinense, opções, para qualquer eventualidade, Lúcio Flávio, F Costa, Glaucio, Sandro, Tal, Leandro, Maurício, portanto, são as opções, do Campinense, Clube, já tenta ali, sai para o jogo, o time do treze, era o Valdo, mas cometeu a falta, o árbitro, parou, marcou a falta, pertence ao time, do Campinense Clube, que vence pelo placar, de um tento a zero, não é diferente, hein gente, assim como, é muito agitado, o clássico, o maior do nosso futebol, treze Campinense, no profissionalismo, no futebol amador, também não é diferente, a rivalidade, sempre, prevalece, é colocada em prática, por essa rapaziada, que, pratica, o futebol, já sai para o jogo, ali o time alvinegro, a Denilson, abertura era, na direita, recuperação do time, rubro-negro, tentava a ligação, Vinícius, chega a defensiva, para dominar, já trabalha o Emerson, busca o Valdo, novamente, tocando bola, com Emerson, ali tenta, sai para o jogo, o time do treze, Léo, onze, a camisa dele, abertura, beleza, na tentativa, Pantera, defensiva, rubro-negra, coloca a bola, linha lateral, pertence ao time alvinegro, que perde, pelo placar, de um tento a zero, é o racha, Rio Verde, Felipe, tentação no comando, direto para o gol, ela vai a linha de fundo, é tiro de meta, um a zero, é o placar, tiro de retorno, pertence ao time, o campeonense clube, que perde, que perde não, vence, pelo placar, de um tento a zero, sai para o jogo, abertura no setor esquerdo, antecipação de Adenilson, pelo time alvinegro, resposta no meio, ali com Emerson, tenta sair para o jogo, o time alvinegro, comete a falta, o árbitro, parou, marca a falta, no campo defensivo, do rubro-negro, que perde, pelo placar, de um tento a zero, Risonete, sexta básica, honestidade, é a nossa marca, fala com Rogaciano, nove, oito, sete, quatro, três, zero, oito, trinta, e dois, já sai para o jogo, o time rubro-negro, tentativa, era no comando, Felipe chega, afasta pelo time, alvinegro, ainda, Felipe, de qualquer jeito, tirando, não quer conversa, bola se perde, a linha lateral, já sai para o jogo, Léo, é habilidoso, adianta, melhora defensiva, rubro-negra, abertura já com Rodrigo, pelo time alvinegro, faz a finta, ultrapassando a divisória, e Rodrigo, habilidoso, recebe a falta ali, reclamaram, pedindo ali, a expulsão do jogador, do time rubro-negro, que chegou forte, hein, Suelho chegou forte ali, ainda sentindo bastante, o, Rodrigo, camisa sete do treze, que perde por um a zero, já sabe o jogo, Adenilson, abertura na direita, com Pantera, Pantera tenta, ligação no comando, a defensiva rubro-negra, afasta, lateral, pertence ao treze, Pantera na cobrança, Jardim é Pantera, tenta ali, Felipe, abertura aqui no setor direito, trabalha Rodrigo, sete, camisa dele, inverte bola no meio ali, numeração apagada, tentava ali, jogador alvinegro, Lucas, a defensiva, afasta pelo rubro-negro, ainda o treze, tentando, abriu espaço novamente, tentava ali o Valdo, pelo time alvinegro, beleza de jogada, bola batida forte, sobre o gol, para fora, é tiro de meta, para o time do Campinense Clube, uma boa trama agora, do ataque alvinegro, que perde pelo placar, de um tento a zero, Sombra A, ar-condicionado, automotivo, é com Sombra, União Autopeças, Peças em geral, é com a União Autopeças, trinta, meia, cinco, cinquenta e quatro, dezessete, trabalha o time, rubro-negro, tentava o João, foi ao solo, falta, pertence ao time do Campinense Clube, que vence um a zero, é o placar, Elton, prepara-se para a cobrança, pelo time rubro-negro, um a zero, é o placar, bola sacudida, já na grande área, defensiva, alvinegra afasta, novamente trabalhando, Alain, pelo time rubro-negro, defesa aberta, chega ali, consertando tudo, vando com tranquilidade, pelo time rubro-negro, joga bonito o vando, tem pressa assim, sai para o jogo, Valdo, tentou ali, levava vantagem, o árbitro, marcou e, a reclamação, toma conta, por parte dos jogadores, do time rubro-negro, que perde pelo placar, de um tento a zero, retífica, União, serviço de motores, em geral, é com a retífica, União, João Carolina, número vinte, três, três, um, vinte e sete, cinquenta e dois, um abraço ao Evandro, todos, da retífica, União, tradição, de quem faz, o melhor, é o Racha, Rio Verde, hoje, mais uma vez, sendo, movimentado, trazendo para as quatro linhas, a rivalidade, de treze, Campinense, Campinense treze, por enquanto, vitória, do time rubro-negro, um a zero, tenta sair para o jogo, o time do Campinense, ligação era com Vinícius, protege as agas, sai da meta, o goleiro Arthur, que já coloca, tem pressa Arthur, ligação era no meio, com Léo, jogo vai ser reiniciado, bola pertence ao time, do Campinense Clube, invertida já na esquerda, com Pombo, trabalhando, invertida de bola, no meio, com Alain, recomeçando tudo, no campo defensivo, o time rubro-negro, vence pelo placar, de um tento a zero, deu bobeira, vem treze, para o jogo, lançamento era no comando, tentava o, Léo, a defensiva rubro-negro, afasta, já vem contra-ataque, do time do Campinense Clube, vertida já, no setor de meu campo, o árbitro, o árbitro paralisou, ficou ali, solicitando falta ao Elton, o árbitro, marcou a falta, pertence ao time, do Campinense Clube, que vence, pelo placar, de um tento a zero, lembrando, que o trabalho de câmara, do nosso querido Luiz, de Caturité, para o mundo, Cariri TV, futebol amador, com você, e lateral, já pertence ao time do Galo, sai para o jogo, Lucas, tem pressa, se o time, o vinegro, perde um a zero, é Mir, lateralmente, com Emerson, lançamento no comando, na grande área, tentava ali, alguma coisa, Léo pedindo o pênalti, o que não move, e o goleiro fica, para dominar pelo time, do Campinense Clube, faz a gracinha, o goleiro, Douglas, tirando onda, com os atletas do treze, já inverte o jogo, na esquerda, já sai para o jogo, o time do Campinense Clube, busca jogo, na intermediária, o Elton, ligação, era no comando, melhora defensiva, afastando o Felipe, novamente, tenta sair para o jogo, o time do Campinense Clube, abertura, já na direita, com Lima, tenta no comando, habilidoso, matou no peito ali, o Rony, o árbitro, agora sim, marcou a falta, em cima do João, camisa número vinte, é falta para o time, rubro negro, cobra, é a movimentação, do Racha Rio Verde, movimentando, essa rapaziada, boa amiga, todos os domingos, pela manhã, e hoje, sendo bem representado, com rivalidade, entre treze, Campinense, Campinense treze, por enquanto, vitória, rubro negra, pelo placar, de um tento a zero, falta para o Campinense Clube, cobrar, na paquera pombo, camisa seis, ali também, o João, camisa número vinte, vejamos quem, vai para a cobrança, três homens, na barragem humana, pode pintar, jogada, ensaiada, pombo na paquera, João também, é o João que vai, bola batida direto, o goleiro faz a defesa, contra a colidade, tem pressa, o time ao Vinegro, já abre no meio, com o Rodrigo, ligação com o Valdo, tentava ali o Lucas, melhora a defensiva, rubro negra, toca a bola, já no meio campo, tenta sair para o jogo, o time do Campinense Clube, que vence pelo placar, de um tento a zero, trabalha o Alain, Alain prende a bola, recebeu, carga o árbitro da vantagem, a bola sobra com o João, abertura, beleza na direita, era tentando o Vinícius, protege a zaga, sai de a meta, o goleiro faz a defesa, tem pressa, o time ao Vinegro, ligação, era no comando ali, com o Léo, protege a zaga, a bola se perde, ali de fundo, escanteio, pertence, ao time, ao Vinegro, placar de, um tento a zero, em favor do time, do Campinense Clube, na movimentação, do clássico, maior, hoje, movimentando, racha, Rio Verde, com 30 anos, de tradição, Quiro Vesquenado, pertence ao Galo, Adenilson, para a cobrança, sacudiu na grande área, tocada de cabeça, defensiva, chega, afasta pelo time, Ruro Negro, quase, quase, pentava o gol, de empate do Galo, levou, sorte a defensiva, Campinense Clube, tem lateral, Elton, quinze, a camisa dele, deixa, para Pombo, camisa, meia dúzia, já trabalha ali, o time, Ruro Negro, Elton, toca com Pombo, invertida, no meio, com João, sai pelo jogo, o time, Ruro Negro, tentativa, de ataque, era do Alain, tentava o comandante, Vinícius, melhor goleiro, Alvinegro, abre na direita, com Rodrigo, recomeçando tudo, pelo time, Alvinegro, Felipe, no campo defensivo, devolve com Rodrigo, tentou ligação, abertura no meio, ali, tentava Léo, toca mal, a defensiva, Rubro Negro, agradece, sai jogando, tirando onda, Douglas, pelo time, Rubro Negro, dando um ali, de, tirando onda, ao goleiro, do Campinense Clube, dando uma de, desperto, para gastar o tempo, já sai para o jogo, novamente, o time do Campinense, Alain, abertura na, esquerda, tentava João, lançamento direto, a bola, passa direita, do goleiro, Arthur, tiro de meta, para o 13, cobrar, perde, pelo placar, de um tento a zero, Risonete, sexta básica, honestidade, a nossa marca, nove, oito, sete, quatro, três, zero, oito, trinta e dois, organização, Rogaciano, tenta ali, o time, o Vinegro, o árbitro, parou, marcou a falta, reclamação, total, dos jogadores, o treze, futebol, clube, Cariri TV, futebol, amador, para você ver, com o trabalho do amigo, que vos fala, o Edson Maia, na narração, na câmera, Luiz, é a Cariri TV, fazendo a festa com você, tenta ali o time do treze, ligação era para o Lucas, a defensiva, Rubro Negra, chega para afastar, sempre quando chega, chega com perigo, o time, Alvinegro, mas perde, pelo placar de um tento a zero, lateral pertence ao Alvinegro, Pantera na cobrança, tenta ali o Alvinegro, Bola batida ali, pelo Léo Goleiro, Douglas faz a defesa, garante, um a zero, no placar, tem pressa Douglas, resposta já do time do treze, rasgando, não quer conversa, chega ali, o jogador Robro Negro, chegou um pouco atrasado no lance, levou a pancada, o árbitro, parou, marcou, falta, pertence ao time Rubro Negro, que perde, pelo placar de um tento a zero, é o Racha, Rio Verde, trinta anos, de tradição, na movimentação do futebol, amador, todos os domingos, reunindo amigos, familiares, que marcam presença, nesse Racha, tão tradicional, do nosso futebol, já trabalha Valdo, pelo treze, melhora defensivo, do que o Nesse Clube, dominando no campo defensivo, é começando tudo ali, uma zero, o placar, tentativa, ali com o João, luta João, habilidoso, faz a fita, faz a paradinha o João, espera, para quem chegar, chegou Valdo, chegou Rony, digo melhor, Rony tentava, bola sobra agora, com o Rodrigo, pelo time Alvinegro, já gira no meio, com o Léo, habilidoso Léo, busca jogo Valdo, toca a bola, recomeçando tudo, pelo time Alvinegro, Felipe, experiente Felipe, liga no, comando, bola sobra, com o time Rubro Negro, que vence pelo placar, de um tempo a zero, Rony, passa Pombo, para receber, desce livre Pombo, tentava ali, o Alain, chega defensivo, Alvinegra, para afastar, Adenilson, recebe a carga, falta, o árbitro, para a falta, em cima do Adenilson, pertence ao time do treze, um a zero, é o placar em favor do time, do Campinense Clube, que já domina com o Elton, tenta a ligação, no comando ali, buscava João, jogo paralisado, falta, pertence ao time do, Campinense Clube, lá no setor esquerdo, vence, pelo placar, de um tento a zero, João, é o faz tudo, no time do Campinense, vai para a cobrança da falta, bola já sacudida, na grande área, não deu para, Rony, a bola se perde, ali de fundo, é tiro de meta, pneu car, alinhamento, pneu persa, suspensão, é com a Pidelcar, ligue nove, nove um quinze, zero oito, cinquenta e sete, já sai para o jogo, time Alvinegro, tentava Léo, a defensiva afasta, lateral pertence ao time, Alvinegro, Rodrigo vai chuveirar na grande área, pelo time Alvinegro, antecipadamente chega a defensiva, e o árbitro, mais uma vez, paralisa, marca a falta, líder autocar, alinhamento, freio, suspensão, seu carro no lugar certo, líder autocar, João Valde, vinte e sete e sete, organização, do Rosivaldo, é o craque do time, hoje, está fora, deve ser uma boa opção, para a segunda, etapa, é o racha, Rio Verde, movimentando o clássico, treze, campinense, uma das grandes tradições, do futebol do Brasil, racha, gala e raposa, raposa e galo, hoje, sendo representado, o racha, tradicional, do nosso futebol, representando, o maior clássico, do nosso futebol, treze, campinense, e a trabalho, o último alvinegro, Léo, recomeçando tudo, com o Rodrigo, sacode na grande área, não tinha ninguém, observa, pombo, e a bola se perde, a linha lateral, pertence ao time, do campeonense clube, no setor esquerdo, vai cobrar o pombo, placar de um tento a zero, tá cozinhando o galo, o time do campeonense clube, e vai gastando o tempo, vence um a zero, no placar, e a trabalho a pombo, e o árbitro, acaba primeiro tempo, acaba primeiro tempo, vitória do time rubro-negro, diante do alvinegro, campinense, um, gol de Vinícius, zero para o treze, portanto, intervalo, daqui a pouco a gente volta, com o segundo tempo, de Gale e Raposa, Raposa e Galo, Cariri TV, fazendo futebol amador, com você, bem gente, intervalo, de jogo, na movimentação, do Racha Rio Verde, a gente conversa, com o Júnior, saiu, deu lugar, ao Sandro, Racha, bem movimentado, nessa manhã de hoje, isso mesmo, é, um clássico, já é tradição, esse jogo mais troncado, esse jogo mais pegado, muito bom, né, e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, sair com um resultado positivo, agora tem tranquilidade, manter esse resultado aí, para a gente sair vitorioso, no clássico de hoje. Lucas, conversa com a gente, primeiro tempo, 1x0, para o time do Campeonês Clube, o que é que muda, no time Alvinegro, para o segundo tempo? Bom dia, primeiramente, né, acho que a gente, se amarrou um pouco, foi muito ansioso, porque, ano passado, a gente não ganhou o jogo, e aí, a gente ansioso demais, foi muito pegado o jogo, e aí, a gente levou, a gente levou o gol, mas aí, a gente tem que, ter a conexão mais de um meio com o ataque, se a gente conseguir botar mais a bola no chão, no segundo tempo, eu já acho que a gente consegue fazer o gol, e virar o show. Bom? O pressão da turma, esse fica no banco, o mês, começou, eu vou ter que, eu vou ter que, narrar-se mesmo. Não tem mais mudança, não? Foi o Milietro, que já começou, já começou, e eu preciso ir para a Beira de Campa, ali. Ei, Pantera, Pantera, diz a alteração dele, as alterações. Não conheceu os caba, não. Fabrício, no lugar de Léo, e o Júnior, no lugar de Messi. Fabrício, e aí, que ali? Ei! Vamos, 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 vamos. Ei, ei, Rosival. As outras mudanças, ele, ele pode ter me dado as mudanças. No 13, saiu, saiu lá, entrou o Fabrício, aí, Romero, ele não me deu o nome da camisa, ele também não está aqui. Romero 4, entrou Romero. Está outra água, né? Mineral, né? Quando chegar a minha vez, a gente, e o General, no lugar de voto, só teve essa, né? Bem, amigos, voltamos com o segundo tempo, de 13, Campinense, no Racha, Rio Verde, com mudanças, e ambas as equipes. No Campinense, saiu Lima, entrou o Franklin, saiu o Júnior, Sandro entra com a camisa de número 3, Suelio saiu, entrou o Lúcio, Rony saiu, entra o 30, Tau, Maurício entrou no lugar do Vinícius, já no título 13, saiu, Vando, entrou o General, camisa 13, saiu Pantera, entrou Romero com a 4, Léo sai, entrou o Fabrício, com a camisa, de número 10, portanto, movimentação na sequência, do Racha, Rio Verde, com muitas mudanças, para a segunda etapa, já tentava o time, Robro Negro ali, chega cometendo, a falta Maurício, falta já cobrada pelo time, Alvinegro, já sai para o jogo, tentava ali o time, Alvinegro, defensiva Robro Negra, chega para dominar, já lança na frente, Fagner, abertura beleza na direita, pelo time Robro Negro, é o Racha, Rio Verde, sendo bem representado, por 13, Campinense, Campinense 13, a rivalidade, para dentro das 4 linhas, tentava ali, o time do Campinense, lançamento, era na grande área, tranquilidade, do goleirão, Alvinegro, já vem o Galo, é o Racha, Rio Verde, 1 a 0, para o Campinense, placar construído, no primeiro tempo, já tentava ali, o time, do Campinense Clube, a resposta agora, é do time, Alvinegro, chega ali, a Denilson, em prensa, com o jogador Rubro Negro, bola se perde, a linha lateral, Elton, vai pela cobrança, em favor, do time do, Campinense Clube, tenta ali, o time Rubro Negro, o João luta, pela posse da bola, recuperação, do Alvinegro, no campo defensivo, Romero, não quer conversa, lança na frente, a bola bate, no jogador, do Campinense, lateral pertence ao treze, que perde pelo placar, de um tento a zero, Risonete, sexta base, com honestidade, é a nossa marca, nove, oito, sete, quatro, zero, oito, trinta e dois, organização, Rogaciano, tentava ali, o time, do treze, que volta mais agressivo, para o segundo tempo, vai perdendo, pelo placar, de um tento a zero, e busca o gol de empate, bola pertence, ao time do treze, lá no setor esquerdo, com muitas mudanças, em ambas as equipes, falta para o Alvinegro, Romero, autorizado, bola na grande área, direto, o goleiro faz a defesa, e garante um a zero, já coloca em reposição, sai para o jogo, o time do campeonato, se tentava, vamos lá, se perdendo, a linha, lateral, pertence ao time, Rubro Negro, que vence pelo placar, um tento a zero, um tento a zero, já trabalha, o meia dúzia, pombo, coxa no meio, ali, buscando, tal, abertura na direita, tentava, Lúcio, defensiva, afastou, lateral, pertence ao Rubro Negro, Lúcio, tentava receber ali, uma bola, foi ali de fundo, é tiro de meta, em favor do treze, que vence pelo placar, de um tento a zero, é o Racha Rio Verde, 30 anos galera, 30 anos de tradição, no futebol amador, é posição de bola, do time Alvinegro, que tenta o gol de empate, tentava ali, o jogador Alvinegro, bateu sem direção, linha de fundo, tiro de meta, é o Racha Rio Verde, 30 anos, de história, no futebol amador, posição de bola, para o time, para o negro, lançamento era, no comando para Maurício, a faixa defensiva, do Galo da Borborema, Campinense tenta, lançamento da grande área, sai da meta, Arthur, para fazer a defesa, 13, Campinense, Racha Rio Verde, Cariri TV, lado a lado, com você, no futebol amador, RFA, representações, de construção, de construção, União, Autopeças, Peças, em geral, 30, 65, 5, 4, 17, Cariri TV, precisou, ligou, chegou, 981, 64, 92, 22, fale com o amigo, Luiz, e a Cariri TV, chega, até você, a trabalhada, é Nilson, tenta sair, pelo time, Alvinegro, ligação, era com o Lucas, Lucas, recebe a carga, falta, o árbitro, em cima do lance, marca a falta, pertence ao time, Alvinegro, perde, pelo placar, de um tento a zero, é Mi, ligação, no comando ali, tentava Lucas, afasta a defensiva, Ruro Negra, bala sobra, no meio ainda, tenta, sai para o jogo, o time do Galo, defensiva, afastou ali, bola pertence ao time, do Campinas e Clube, no setor direito, vai ser cobrado o manoseio, Maurício, põe velocidade, e no lance, Maurício, tenta a fita, não houve nada, no lance, Maurício, inverte o jogo, no meio com o João, não cometeu a falta, o óbito não marca nada, Elton bateu para o gol, na trave, um belo ataque, do Campinas e Clube, a batida forte, a bola foi, no travessão, superior do goleiro, Arthur, levou sorte, a defensiva do Galo, ainda o Campinense, vence pelo placar, de um tento a zero, Elton, tentou ligação, na direita, com Maurício, lá vem treze, e a recuperação do Campinense, lançamento, no comando ali, tentando Maurício, chega a defensiva, Alvinegra para dominar, joga tranquilo ali, no campo defensivo, o time Alvinegro, mas o árbitro, dá tiro, esquinado, pertence ao Campinense, João vai para a cobrança, já cobrado, trabalha pombo, tenta a fita, chega ali, com tranquilidade, não conversa Felipe, lança na frente, caído, jogador do Campinense, o árbitro, agora sim, paralisa, para que seja atendido, o jogador do, time Rubro Negro, é o Racha, Rio Verde, sendo bem representado, hoje, caracterizado, treze, Campinense, por enquanto, vitória do Campinense, Clube, pneu car, alinhamento, pneus, peças, e suspensão, é com a pneu car, ligue trinta e dois, zero um, sete nove, trinta e três, retífica União, serviços de motores, em geral, retífica União, João Carolino, João Carolino, vinte, três, 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 um, vinte, cinquenta e dois, já trabalha a pombo, Hermeson tentava, recuperação do, Adenilson, trabalha o time, Alvinegro, e domina o Rodrigo, lateralmente, já encosta a bola com Romero, toca a bola, tenta, espaça o time Alvinegro, perde pelo placar, de um tempo a zero, Rodrigo para Romero, Romero Rodrigo, recuperação de Maurício, tenta ali com o João, Carguiado, Falta, Falta pertence, ao time, do Campinense Clube, que vence, pelo placar, de um tempo a zero, líder, ao tocar, alinhamento, freio, suspensão, líder, ao tocar e a solução, João Varg, vinte e sete e sete, organização, Rosivaldo, grande trezeano, e gente da melhor qualidade, e que tem um filho que promete, mas promete muito no futebol, jovem, Ruzel, Luan, inclusive faz parte das categorias de base, do treze Futebol Clube, falta para o Rubro Negro, bola batida forte, sem direção, tiro de meta, para o time Elvinegro, fazendo para você, a festa do futebol, Amador, precisou, liga nove, oito um, meia quatro, nove dois, vinte e dois, atrapalha o Elton, sai para o jogo, o Campinense, invertido na esquerda, com o Pombo, ligação com o João, tem espaço o João, na grande área, sacode, Arthur, bem colocado, faz a defesa, vem treze, vamos nessa, Galo, Valdo, Valdo dominando, ali o Rodrigo, Valdo estava só para receber, Rodrigo, prende, valoriza, posse de bola, recebe a falta, o árbitro, bem colocado, marcou a infração, em favor do time, do treze, no campo, defensivo, já sai para o jogo, Valdo, recebe novamente, Valdo, recomeçando com a Denilson, tenta abrir espaço ali, Felipe, pelo time Alvinegra, a bola se perde, a linha lateral, lateral, pertence, ao time do Campinense Clube, lutava ali o Alain, foi, ao solo, falta o árbitro, bem colocado, marcou, a infração, em favor do time, do treze, Futebol Clube, perde, pelo placar, de um tento a zero, tem pressa assim, invertido, invertido de bola, com o Emi, tenta, solta mal o Emi, busca jogo, Lúcio, recomeçando, com tal, trabalha tal, pelo time do Campinense Clube, vence um a zero, ligação, tentava ali, com o Elton, chega da defensiva, afasta, ainda o Campinense, trabalhando com o Alain, começando o turno no campo defensivo, e a banda, e a banda, pombo, tentou, ligação, chega, por baixo, cometendo a falta, o Emi, trabalha já Campinense, quem trabalha é o João, tentava, ligação ali, com a grande área, melhora a defensiva, Alvinegra, sai para o jogo, Adenilson, tenta no comando, recuperação do time rubro-negro, Alain domina, resposta da defensiva, do time alvinegro, mas que domina, é pombo pelo time rubro-negro, João recebe, passa João para receber, preferiu dar paradinha, é começando tudo ali no meio, buscando o tal, lançamento era agora, tentava Maurício, chega a defensiva, Alvinegra para afastar, é o Racha, Rio Verde, trinta anos, de tradição, Gustavo, Gustavo, movimentando essa galera, Boi Amiga, e o Gustavo, deve ser a próxima atração, do time alvinegro, e a galera, cobrando a presença do Gustavo, aconteceu a mudança, no time, do treze, futebol clube, já trabalha o time alvinegro, no campo defensivo, já começando tudo no meio, toca a bola, o time alvinegro, teve mudanças, bastante, muitas mudanças, no time do treze, inclusive, não mandaram a numeração, para a gente, deu um nome, aí assim fica complicado, hein, mas já vem para o jogo, o time do campeonense, não, o time do treze, que teve uma mudança, trabalhando ali, o time alvinegro, lançamento longo, buscava ali, o jogador, Júnior, que entrou agora há pouco, no lugar do, Emir, sai para o jogo, o time, do campeonense clube, que vence pelo placar, de um tento a zero, já trabalha a pombo, toca lateralmente ali, buscando, o Alain, novamente, o campeonense, tocando bola, resposta da defensiva, Rubro Negra, abertura com pombo, tentou a fita ali, melhora a defensiva, Alvinegra, Adenilson, pelo time Alvinegro, recebeu a carga, o árbitro, para o Marco, bola já cobrada, toca a bola, goleiro, Arthur, Valdo, toca mal, a bola sobra, com Maurício, domina Maurício, começando tudo, abre com Alain, Maurício, na grande área, bola, era sacudida, defensiva, Alvinegra, afasta, é o Racha, Rio Verde, trinta anos, de tradição, movimentando, essa rapaziada, boa amiga, já trabalha a pombo, recupera, passe pelo Campinense, bola batida forte, chega na defensiva, para dominar, bola sobra com Rodrigo, Rodrigo, tem pressa, o time Alvinegro, abertura inteligente, na direita ali, lançamento, na grande área, tocada de cabeça, o goleiro observa, a bola vai, para fora, tiro de meta, é o Racha, Rio Verde, Racha, Rio Verde, hoje, caracterizado, três, e Campinense, por enquanto, vitória, do time, rubro negro, que já vai para o jogo, João, Maurício, goleiro, sai da meta, Maurício, tenta, defensiva, chega, afasta, o Felipe, colocando ali, de fundo, tiro, vasquinado, desceu, com perigo, o time do Campinense, clube, RFA, representações, de construção, tiro, asquinado, pertence ao time do Campinense, que perde, que vence, pelo placar, de um tento a zero, entrou, Roosevelt, o Roosevelt, entra, portanto, tem meu alvinegro, já domina, Ruzan, habilidoso, tem categoria, tem futuro, negação, era no comando, chega da defensiva, bola sobra, com Alain, jogo ainda, paralisado, sendo atendido, o atleta, do time rubro negro, o João, camisa, número vinte, é o Racha, Rio Verde, vitória, parcial do Campinense, um a zero, domina João, é habilidoso, dois em cima dele, recebe a falta, João, Luiz, camisa, número vinte, ali, trabalha tal, abertura, na direita, lançamento, no comando, era para Maurício, chega batendo forte, o Elton, quase, quase, pintava o segundo gol, rubro negro, é o Racha, Rio Verde, e a rivalidade, entre treze, Campinense, na hora do Racha, também não tem, diferença, viu, rivalidade, seríssima, a rivalidade, envolvendo, treze, Campinense, trazendo, também, para o Racha, Rio Verde, já trabalha, Rodrigo, bola batida forte, vacinada defensiva, rubro negra, é começando tudo, já o time, do treze, que perde, pelo placar, de um tetra zero, sombra, ar, ar condicionado, automotivo, é com sombra, pneu K, alinhamento pneus, peças e suspensão, é com a pneu K, trinta e dois, aro um, sete e nove, trinta e três, já domina ali o time, o vinegro, chega da defensiva, da Raposa, afasta a bola, se perde, a linha lateral, é o Racha, Rio Verde, galera, trazendo para as quatro linhas, a rivalidade treze, campinense, não tem diferença, do clássico maior, do nosso futebol, que já teve, de discussão aqui, de treinador, de presidente, de atletas, não está no gibi, domina Ruzel, carotão, bom de bola, trabalho do alvinegro, lançamento, era no comando do Júnior, chega da defensiva, do campinense, para afastar, retífica, União, serviços e motores em geral, é com a retífica, União, João, João, número, vinte, três, 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 um, vinte e sete, cinco, dois, Cariri TV, lado a lado, com você, no futebol, Amadu, tentava ali, o time alvinegro, defensiva, afasta, bola, vai ali de fundo, tiro esquinado, para o time do Galo, esse anteio, para o treze, tem pressa o alvinegro, perde um a zero, lançada na grande área, defensiva, afastando, domina, o time alvinegro, já sai para o jogo, Rodrigo, de qualquer jeito, afasta a defensiva, rubro negra, bola sobra com tal, da bobeira tal, bola batida, do Ruzel, bateu, com perigo, ela foi ali de fundo, é tiro de meta, para o time, rubro negro, cobra, no treze, saiu Valdo, portanto, saiu Valdo, no time do treze, tenta ali o time, do Galo, não quer conversa, bola sobra com o Rodrigo, vai pintar o gol, bola batida forte, o goleiro solta, segura, na segunda, uma defesa, espetacular, uma descida, perigosíssima, do time alvinegro, quase, quase, pintava o gol, se não fosse, a boa presença, do goleiro Douglas, do time rubro negro, é o Racha, Rio Verde, trabalha João, abre na direita, com a Alain, Alain domina, busca João, se jogou, não move nada, ainda, ainda o Campinense, era com tal, cometeu a falta, o árbitro, em cima do lance, paralisou, marcou a falta, em favor do time, alvinegro, que perde pelo placar, de um tento a zero, é o Racha, Rio Verde, trinta anos, movimentando, essa boa, rapaziada, sempre aos domingos, tentava ali, o time do treze, lançamento longo, goleiro, sai, observe, a bola vai ali, de fundo, tiro de meta, para o time rubro negro, que vence, pelo placar, de um tento a zero, Risonete, cesta básica, honestidade, é a nossa marca, organização, Rogaciano, nove, oito, sete, quatro, zero, oito, trinta e dois, Racha, Rio Verde, estamos caminhando, para o final, do espetáculo, e trabalha, Rodrigo, pelo time, alvinegro, no campo defensivo, Romero, toca a bola, ao time do galo, tentava ali, Rodrigo, lá vem Campinense, Alain, costando a bola, ali com Elton, já gira jogo, o time rubro negro, Maurício, é abelidoso, faz a paradinha, tenta, gira no meio, Elton, bateu para o gol, defesaça, uma batida forte, uma grande defesa, do goleiro, Arthur, ainda Campinense, Pombo, chega rasgando ali, o Júnior, não quis, conversa Júnior, terminou com o clima tenso, ô Rodrigo, conversar, Rodrigo, conversa com a gente, Rodrigo, Racha, bem movimentado, no final, 1x0, Campinense, agora o clima, prevaleceu, quente no final, né? Todo mundo sabe que, clássico, clássico é difícil de se jogar, a partida estava bem equilibrada, apesar da gente estar perdendo, pelo placar de 1x0, infelizmente, um lance bobo ali, o jogador deles, botou a mão na cara do nosso jogador, nosso goleiro, e o nosso zagueiro foi, apartar, tentar apartar ali a briga, e o do, do professor Branco, acabou, chegando a expulsar, dois jogadores de agente, infelizmente, e acabou o clima, e é isso aí, terminou de curtir o domingo, obrigado. Final de jogo, vitória do time rubro-negro, 1x0, João, muita movimentação, muita confusão no final, importante a vitória. É, sem dúvida alguma, sabemos que ia ser uma partida muito equilibrada, as duas equipes iam buscar muito jogo, e, infelizmente, fizemos, infelizmente, fizemos 1x0, segundo tempo, teve uma pequena confusão aí, que o Ape não se sentiu confiante de finalizar a partida, e encerrou. Infelizmente, mais um ano a gente ganha, e o 3 vai chorar. A gente conversa com o Vinícius, final de jogo, festa rubro-negra, 1x0, inclusive você fazendo o único gol, da vitória do time rubro-negro. É, agradeço aí a presença de todos aí, tive a oportunidade hoje de ser feliz aí, com mais um gol, durante esse clássico aí, ano passado a gente conquistou a vitória, com um gol também meu, e agradeço aí a toda a minha equipe, e vocês estão de parabéns aí pelo trabalho, prestigiando a gente, e tamo junto, que venha o próximo ano aí, que a rapaz vem com tudo. E o atleta do futuro, sempre marcando presença, né? Tá certo, é verdade, tá aqui junto aqui meu filho, tá de parabéns, ele e minha esposa que tá presente aqui, agradeço aí vocês, abraço. Rosivaldo, conversa com a gente, final, festa do time rubro-negro, 1x0, mas o importante, a grande movimentação do Racha Rio Verde. É, foi um ano atípico, né? Isso nunca tinha acontecido, infelizmente aconteceu essa confusão aí, a flor da pele, todo mundo jogando a flor da pele aqui, que é um clássico, mas assim mesmo, é agora, esfriar a cabeça, e o ano que vem estamos de volta aí. O torcedor conversa com a gente também, marca a presença na festa do Racha tradicional Rio Verde. E aí, Igor, gostou do jogo de hoje? Rapaz, eu não gostei por causa do time do 13, né? Porque assim, já é de, costuma o 13, não fazia um negócio desse. O Campinense indo pra cima, fazendo um gol, e o 13 querendo acabar com o jogo, porra, vamos jogar a bola, caralho. Gustavo, nem jogou, e quer entrar onde ali, quer brigar no campo, porra, não pode não, pode não. E você só na gelada, né? E eu só na gelada, porra, você é na gelada, curtindo o jogo, que eu sou raponheiro fino, pode dizer, mas o cara, o cara não quer jogar a bola, porra, tem que jogar a bola, porra. Aí, portanto, a festa do Campinense. Aí, portanto, a festa dos jogadores do Campinense Clube, que venceu 13 pelo placar de um tento a zero. Pois é, rapaz, a rivalidade entre 13 e Campinense é uma coisa realmente muito bonita, né? E o clima esquentou, mas no final, vitória merecida do time rubro-negro. Portanto, gente, mais um trabalho da nossa equipe, Cariri TV, na cobertura do futebol amador. O destaque para Campinense 13, movimentando o racha Rio Verde e a vitória do Campinense pelo placar de um tento a zero, Vinícius, marcando o único gol da partida. Um forte abraço, gente, até a próxima. Lembrando que o Campinense venceu com Douglas, Lima, depois Franklin, Júnior, depois Sandro, Fagner e Pombo, Suelio, depois Lúcio, Elton, Alain, Rony, depois Tal, João, Vinícius, depois Maurício. O time do 13, Arthur, Vando, depois General, Felipe, Rodrigo, Pantera, depois Romero. Tivemos Emerson, Adenilson, Emir, Ivaldo, Léo, depois Fabrício, Lucas, lembrando que Ruzel entrou também. Final, vitória do Campinense, um a zero, na movimentação do racha Rio Verde. Teve a arbitragem de Ailton, Tavares, seus auxiliares, Robério Porto e Cláudio Tomé. Trabalho de filmagem do nosso querido Luiz, a narração do amigo de vocês, Edson Maia, com a Cariri TV, fazendo o melhor pra você. Futebol amador é aqui com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Parabéns ao Campinense Clube que venceu um a zero ao treze na movimentação do racha Rio Verde. Trinta anos de tradição do V da Esperança, do homem a confiança, racha Rio Verde, tradição que se renova a cada ano. Um forte abraço, galera! A bola rola com mais emoção na Cariri TV. A gente tem que o do V da Esperança. A bola rola